O primeiro secretário, para a leitura, expediente de proposição e indicações. O Físio 058-2015, ao Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Larges, Adilson Apolinário. Sr. Presidente, considerando que a data marcada para audiência pública, em véspera de feriado, um dia que é, ponto facultativo, quinta-feira santa, que os demais convidados a acompanhar a Secretaria de Planejamento, Caixa Econômica Federal, empresa executora da obra, empresa autora do projeto de saneamento, empresa executora do condomínio dos relencados e técnico social ProSul, nesta data não poderão se fazer presentes, considerando que ainda que esta data prejudica a presença de muitas pessoas que estão envolvidas no processo e que gostariam de se fazer presentes também, considerando ainda que o secretário envolvido já tinha compromisso agendado para esta data. Venho informar que não poderei atender a esta solicitação, contudo, me ponho à disposição para outra data, o mais próximo possível, para levar a esta Casa todas as informações arroladas pelos parceiros acima citados. Para tanto, solicito que seja agendado, com tempo hábil, uma nova data, para proporcionar a contarmos com essa presença. Sem mais para o momento, Jorge Raines, que é secretário de Planejamento. Oficio 116 de 2015, senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar 012 de 2015, o qual solicitamos que seja analisado. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Oficio 121 do gabinete do prefeito, senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 013 de 2015, o qual solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Oficio 125 do gabinete do prefeito, senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 012 de 2015, o qual solicitamos que seja em regime de urgência. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Oficio 125 do gabinete do prefeito, senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar 007 de 2015, o qual solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Prefeito Antônio Duarte. Oficio 121 do gabinete do prefeito, senhor presidente, encaminhamos para análise e apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 0011 de 2015, o qual solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei complementar 006 de 2015, da nova redação, o artigo 2º da lei complementar, número 181 de 19 de fevereiro de 2003, prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei complementar 007 de 2015, dispõe sobre a incorporação de abono salarial instituída pela lei nº 399-52 de 2013, aos servidores ativo, exclusivamente para efeito de aplicação aos proventos, proventos, aposentadoria e pensão e de outras providências. Projeto de lei complementar 008 de 2015, altera a lei complementar nº 216 de 2028 do 4 de 2004, autoriza o município estabelecer distribuição dos valores depositados no fundo de reapareamento e modernização da Procuradoria Geral do município e de outras providências. Projeto de lei complementar 008 de 2015, prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei nº 022 de 2015, revoga a lei 4068 de 23 de 10 de 2014, que dispõe sobre impedimento de empresas participarem de processos licitatórios, prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei nº 023 de 2015, denomina Cozinha Comunitária, Rolde Nereu Rosar, prefeito, opa, vereador, vereador Domingos, Juliano Polese, Tiago Oliveira, Aida Ofer, Marião e Eloy Bassin. Projeto de lei nº 024 de 2015, altera a lei 4084 de 20 de 03 de 2015, que autoriza o município firmar termos de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei nº 025 de 2015, dispõe sobre o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária, Pavilás e de Outras Providências, prefeito Antônio Duarte. Projeto de lei nº 026 de 2015, dispõe sobre a revisão geral anual, ver reajuste, vencimentos aos servidores, nos termos do inciso décimo, do artigo 37 da Constituição Federal, e de outras providências, prefeito Tony Duarte. Veto 001 de 2015, veto total do projeto de lei nº 010 de 2015, com a sua redação final 011 de 2015, prefeito Tony Duarte. Moção simples 04 de 2015, homenagem ao radialista Servílio Ferreira, pela passagem dos seus 50 anos de carreira como radialista, vereador Marião. Pela ordem vereador, professor Domingos. Senhor presidente, gostaria de solicitar o arquivamento do projeto de lei nº 114 de 2014, pelo fato de fazer umas correções, inclusive dando entrada novamente nesta casa legislativa. Arquivado, vereador. As vereadores quiseram justificar as suas indicadas. Pela ordem, vereador Juliano Polese. Obrigado, presidente. De acordo com o requerimento 93 de 2014, requerimento que já é de julho do ano passado, nós solicitamos, com participação dos demais vereadores da bancada, que, de acordo com os termos do artigo 70 e 73, no seu item 1 do regimento interno da casa, fosse criada uma comissão especial para a revisão do nosso regimento interno, em virtude de várias situações que têm acontecido. Então, gostaria que V. Exª pudesse dar celeridade à indicação dos nomes, notificasse as lideranças, para que a gente pudesse formar essa comissão, que eu acho que esse ano é um ano que não temos eleições, não tem nenhuma questão política para interferir nos trabalhos, como era o caso do ano passado, e a gente entendeu a posição do presidente à época, deixando para após as eleições, e aí, época de final de ano, acabou não andando essa situação. Mas, então, agora, já temos algumas sugestões de vereadores, vereador Tiago já se manifestou, vereador Marião, vereadora Aydin, que querem participar, vereador Gerson também. Então, que a gente pudesse organizar essa comissão para que os trabalhos possam andar da melhor forma possível e a gente possa, antes do fim do ano, ainda estar aprovando e corrigindo algumas deficiências, algumas dificuldades do regimento interno da casa. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Podemos dar sequência na reunião de amanhã ou talvez na reunião de quarta-feira, no café da manhã, com os vereadores, e a gente já se articula e monta a comissão para esse trabalho. Está bom, vereador? Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador Domingos. Novamente, senhor presidente, peço o arquivamento do requerimento 42, que entrou na ordem do dia para fazer correções. Arquivado, vereador. Então, já comunico todos os vereadores, quarta-feira, nove horas da manhã, no plenário da casa, café da manhã com todos, para que a gente possa deliberar algumas situações. aos senhores vereadores que quiseram justificar suas indicações, eu inicio com o vereador Marcos Machado, por até três minutos, três indicações. Dispensa, vereador. O vereador N, por até dois minutos. Obrigado. Vai utilizar, vereador? Até dois minutos. Cumprimentar, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida e as pessoas que nós assistem no plenário. Vem aqui justificar duas indicações que fizemos, uma de número 427, outra de 423. A gente está pedindo, mais uma vez, que já foi, outros vereadores também já fizeram essa matéria, pedindo o recapiamento da Avenida Papajão 23, que ela já não comporta mais, está fazendo tapa-buracos, ela está totalmente inviabilizada de qualquer reparo, se não ser uma camada nova de asfalto. Então, ela está bastante ruim, aquela avenida ali, que é um dos principais acessos que tem para a Cidade Alta, chegando à BR-116. Também estamos solicitando, mais uma vez, os reparos na marginal da BR-116, ali ao lado da Batistela. Que arruma, dá uma enxurrada e volta na mesma situação. Então, a gente, enquanto que a autopista não resolve aquela situação de fazer aquela via de acesso, infelizmente, temos que estar recorrendo sempre ao município, a fazenda manutenção, porque é um dos principais acessos que tem ao bairro Santa Mônica e ao bairro Caroba. Então, pedimos aí ao secretário de Infraestrutura que a gente pede urgência naqueles reparos, porque está bastante complicado a entrada do bairro. Então, a gente está pedindo, solicitando urgência com os trabalhos. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo... Próximo vereador e vereador professora Aida, por até três minutos, três indicações. Cumprimentar o presidente desta casa, a Dilça Polinário, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar todas as lideranças, amigos, pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje. Senhor presidente, algum tempo atrás, e não muito distante, fizemos algumas indicações no sentido de substituir, no sentido de colocar algum tipo de redutor de velocidade na esquina, no cruzamento, com a rua Rui Barbosa e João de Castro, ali no centro. E, depois de tantos acidentes, envolvendo, inclusive, mortes, a prefeitura, através do seu setor específico, tomou uma providência e colocou tachões como redutores de velocidade. O que acontece agora? Eu recebi, eu recebi um ofício com várias assinaturas, um abaixo-assinado junto, que solicita a colocação de outro tipo de redutor de velocidade. Haja vista que os tachões não têm contribuído para a redução da velocidade, ao tempo que causa ruídos muito fortes para os moradores ali daquele cruzamento. Então, como forma de que esta medida ela não foi suficiente para reduzir a velocidade e está causando problemas com os moradores, então, a sugestão é de que se troque os tachões por outra forma de sinalização que evite tamanho transtorno. E sugerem as lombadas eletrônicas e faixas de segurança elevada para não causar o ruído forte e os acidentes estão continuando. Então, a forma que eles utilizaram foi ineficácia e está causando muito barulho para os moradores ali do cruzamento. Então, é um cruzamento importante da nossa cidade. Segue, senhor presidente, o abaixo-assinado da comunidade ali das ruas. Solicitamos também a reforma da ponte da rua Nair da Luz do Arte, localizada entre os bairros Araucária e São Luís. Esta ponte precisa de uma boa reforma. Não está tendo condições de acesso... Senhor presidente, eu volto a insistir com silêncio nesta casa enquanto a gente vem justificar as matérias ou usar o microfone. A ponte está em péssimas condições e, tendo que substituir algumas madeiras, sugere-se que faça uma ponte nova de concreto entre os bairros Araucária e São Luís, senhor presidente. É isto que eu tenho para solicitar na noite de hoje. Espero ser atendida porque são solicitações que vêm da população do município de Lages. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Luiz, por até três minutos, dispensa. Vereador Vônia, por até um minuto, vereador. e meio, um minuto e meio. Ah, não vou. Já faz mal. senhor presidente, senhor vereador, vereadora, pessoal que nos assiste em plenário. Senhor presidente, estou pedindo com o pedido de indicação para que se faça uma cobertura lá no Jardilina, no bairro Jardil, bairro Nadir, onde os alunos quando chovem não tem como sair da sala de aula. Fica somente dentro da sala de aula, não tem como praticar esporte, não tem como fazer nada. Então, uma cobertura pode ser simples, mas que contemple aquela escola. Segundo as professoras, de chuva é uma loucura, os alunos querem sair para fora, não conseguem, o pessoal tem a creche do lado, também não. que se faça uma cobertura, não precisa ser tão grande, mas que comporte lá aqueles alunos do Nadir. E também, senhor presidente, teve o pessoal da Rádio Clube, estiveram lá no Nadir e a associação de moradores lá, só para concluir, senhor presidente, um pedido no terreno e tem do lado do colégio, tem uma área verde que dá para fazer a associação de moradores, uma capela mortuária e também fazer o parque onde estão pedindo. Então, a gente está encaminhando o seu executivo para ver a possibilidade de atender essa comunidade que está precisando dessas duas coisas lá no bairro Nadir, bairro Loteamento do Nadir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Avone. Próximo vereador por até três minutos, vereador Pastor Mendes. Espensa. Vereador Eloy por até um minuto, Espensa. Vereador Juliano Polese por até três minutos. Cumprimentar nosso presidente, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores desta casa, todas as senhoras e senhores que se fazem presentes aqui, aos quais eu cumprimento em nome do Valdemar, nosso amigo aí, sempre presente na Casa Legislativa, acompanhando o trabalho dos vereadores. Não é, Valdemar? Cumprimento também Moraes, Tio Hélio, em nome deles, todas as lideranças e comitárias que se fazem presentes aqui na Casa do Povo. com a Ruda chegando aí também, Polícia Militar, o pessoal da imprensa, de tal forma que a gente pode dar sequência tranquilamente aqui aos nossos trabalhos e tem acompanhado que eles estão repercutindo, estão surtindo efeito e gastar o trabalho de cada um de vocês. Venho aqui, senhor presidente, justificar três indicações números 424, 425, 426, a primeira delas é um pedido da comunidade lá do nosso bairro São Cristóvão, vereador Marcio, visto que a pracinha ali na Fausta Ratti, onde tem a academia, que foi polêmica, mas ficou bem localizado, bom se pudéssemos ter outras, né, Marcio? Mas a comunidade ali daquele entorno está preocupada porque o mato está encobrindo os equipamentos e praticamente abandonada lá a praça. E nós temos um grande amigo que inclusive recebeu o título nesta casa de cidadão lajano, seu Osnilinder, que é morador justamente na frente, eu lembro que quando entregamos a academia lá, ele foi designado, né, como guardião do nosso patrimônio público e ficou lá responsável, então ele nos cobrava junto com outras pessoas que moram naquele entorno para que o pessoal do meio ambiente lembrasse daquela pracinha e pudesse fazer a recuperação, né, a limpeza da praça e todo o seu entorno ali, dando condição para que as pessoas possam usufruir daquele espaço que é importante, que é estratégico ali, questão da, da onde ele se localiza e que inclusive tem a academia que foi inaugurada na gestão passada. e, por outro lado, é um pedido de uma comunidade que é bastante prejudicada em nossa cidade, visto que nem água tem, alguns dias atrás aqui falava, quando o vereador Voni, né, citou a questão que não faltou mais água, o pessoal lá do Vista Alegre discorda, né, como o pessoal lá do Fundo Santa Helena também tem tido problemas, não sei, Paulinho, como é que está lá no Bela Vista, mas acho que tem algumas regiões lá ainda com falta de água, mas o pessoal do Vista Alegre tem reclamado bastante dessa situação e também da condição das ruas, né, falava com o vereador Felício há pouco tempo, situação ali no bairro dele é bastante grande, bastante preocupante, inúmeras ruas, só para concluir, senhor presidente, deixando a desejar a comunidade revoltada com essa situação, vemos o presidente do bairro, o Lucas Branco, né, fazendo inclusive uma matéria, sendo ameaçado aí, segundo o que apareceu na matéria, por alguém, de tal forma que não podemos chegar a esse ponto, não podemos deixar chegar até aí. Mas ali ainda tem uma obra sendo executada, lá no Vista Alegre não, Marião, lá no Vista Alegre é simplesmente por desleixo, por abandono, por falta de cuidado. Então, é esse o nosso pedido das duas ruas, Luiz Carlos Gouberti e Adriano da Silva Martins. Obrigado, vereador Juliano, vereador Anilto, por até um minuto, vereador, pode pensar, vereador Chagas, por até um minuto, vereador. senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, estou fazendo uma indicação, senhor presidente, devia ser emoção, mas saiu uma indicação sobre um pedido lá no bairro Cristal, loteamento Cristal, na rua Pedro Ivo Boscato, Vitor Pedro Boscato, que liga loteamento Cristal e o bairro Pisani, onde se ouvia o pedido do presidente da associação Moraes, solicitando, fazendo esse pedido e onde também foi feito, falado com o Joinha, também, amanhã estará no bairro Tributo e vai ver o que pode ser feito junto com aquela ponte lá, desmontar aquela ponte, aonde a ponte está muito ruim localizada e precisamos fazer uma ponte melhor onde que passa as pessoas, só esperamos que não seja de madeira também, porque se for de madeira, eles levam toda a madeira, né, Moraes, esperamos que seja uma ponte boa, aonde que passam as pessoas, aonde que dá para passar os cadeirantes, passar cadeirantes, principalmente, as pessoas não precisam empurrar de morro acima. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Adilson Padeiro, por até três minutos, vereador. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereador, o público aqui presente, senhor presidente, quero, fiz três indicações, um tapa-buraco na rua Fermino Constante, em frente ao número 42, no Jardim Panorâmico, senhor presidente, faz horas que a infraestrutura não passa por lá, para dar uma olhada lá, que está precisado. e também no Emílio Jacinto Ferreira, senhor presidente. Fizeram quase todas as ruas e parece que essa aqui esqueceram de novo, a outra vez já foi esquecida, os moradores estão chateados lá. Então, eu gostaria que eles fossem, voltassem lá e fizessem essa rua lá. E outro, senhor presidente, é a rua Independência, cruzamento com a rua Carmosino, Paim, no bairro Dão Daniel. É um tapa-buraco lá na rua Independência, é uma parte que está asfaltada, a outra parte é calçamento e gostaria que dessem um olhar naquele calçamento, está saltando, está batendo no fundo dos carros e está estragando, está furando pneu, está quebrando os carros das pessoas que passam lá na rua Independência. Então, eu gostaria que, enquanto não fizer o asfalto, que arrumasse os meios-fios e na parte que é asfaltado, está para buraco lá, que está feia a coisa lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Márcio Machado. Vereador Márcio Machado, gostaria que Vossa Excelência se manifestasse referente ao ofício que recebemos do secretário do Planejamento, dizendo da impossibilidade do comparecimento referente, ele e toda a equipe, vereador, referente à audiência pública para debater sobre as obras da Avenida Ponte Grande, quinta-feira, já vista do ponto facultativo. Senhor presidente, com todo respeito, esse requerimento, a hora aprovado pela Sacasa, já faz mais de mês. Há tempo, já foi marcado no dia 2 de abril, 19 horas, sobre essa audiência pública das obras da Avenida Ponte Grande. Então, como é feriado ponto facultativo, o secretário, assim, entender que não está vindo, nós convocamos cinco secretários. Então, eu creio que os outros secretários virão. então, eu mantenho a audiência pública na quinta-feira, dia 2. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Quem não vir, só vai ter o compromisso com o povo, que na realidade é um descompromisso, porque é feriado facultativo, o cidadão vai viajar. Perfeito, vereador. Obrigado. Obrigado. Haverá, então, audiência pública quinta-feira. Obrigada. Em votação, regime de urgência ao projeto de lei complementar 06-2015, que dá nova redação ao artigo 2º da lei complementar 181-19-fevereiro-2003, que trata da Semasa. Processo de votação, senhoras e vereadores, concordam, pelo menos como se encontram, é aprovado. Da mesma forma, o projeto de lei complementar 07-2015, que dispõe sobre a incorporação de abono salarial instituído pela lei 39-5-2-2013 ao servidor ativo, inclusivamente para efeito de aplicação ao provento de aposentadoria e pensão e da outras providências. Srs. vereadores, concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Da mesma forma, o projeto de lei complementar 08-2015, que altera a lei complementar nº 216-28-4-2004, autorizando o município a estabelecer a distribuição dos valores depositados no fundo de reaparelhamento e modernização da Procuradoria Geral do município e da outras providências. Os senhores vereadores, concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Da mesma forma, continuamos em votação à urgência ao projeto de lei 22-2015, que revoga a lei nº 4.068-2310-2014, que dispõe sobre o impedimento de empresas participarem de processos licitatórios. Srs. vereadores, concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Da mesma forma, o projeto de lei 24-2015, que altera a lei nº 4.084-20-03-2015, que autoriza o município a afirmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Srs. vereadores, concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Votamos, então, da mesma forma, o regime de urgência do projeto de lei 25-2015, que dispõe sobre o programa municipal de pavimentação comunitária, pavilagens e da outras providências. Srs. vereadores, concordam, pelo menos como se encontram? Aprovado. Esse aqui, presidente, está pedindo urgência especial para o senhor acolher, de acordo com o senhor sobre a força de liderança do projeto de lei. Ele me pediu urgência especial o líder? O senhor disse que não põe mais e não vem acordo. Conforme acordo com os senhores vereadores, o projeto de lei 26-2015, que solicita urgência especial, que dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste de vencimento aos servidores nos termos do inciso décimo do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências, se houver acordo de líderes vereadores para que a gente possa votar esse projeto, eu coloco meu reajuste, né, vereador de 6 e 23 aos servidores. Perfeito, se os vereadores não concordam, passa, então, né, se nós não temos consenso, passa a tramitar e podemos votar semana que vem. perfeito? Obrigado. Passamos, então, a hora do dia. Hã? Passamos, então, a hora do dia. pedido de informação 026 de 2015 ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Quais projetos do Mais Educação existem hoje no sistema municipal de ensino? Dois, relacionar o nome dos projetos constando ao lado. A, o número de professores efetivos e contratados de 20 horas em cada projeto. B, o número de professores efetivos e contratados 40 horas em cada projeto. Três, quantos professores efetivos o sistema municipal de ensino possui de 40 horas? Quatro, quantos professores efetivos o sistema municipal de ensino possui de 20 horas? Cinco, quantos professores contratados o sistema municipal de ensino possui de 40 horas? Seis, quantos professores contratados no sistema municipal de ensino possui de 20 horas? sete, enviar a esta casa legislativa o número da matrícula inicial e final dos alunos do ensino fundamental de educação infantil, segundo o censo escolar, especificando anualmente o período de 2013 e 2014 e a matrícula inicial de 2015, vereadora Aida Offer. Em discussão, pedido de informação número 26, 2015, com a palavra a vereadora proponente da matéria, a vereadora professora Aida. Senhor presidente, esse pedido de informação indicado à Secretaria de Educação do município de Lages, ele quer saber quantos projetos mais educação existem ou em quantas escolas existem o projeto mais educação no sistema municipal de ensino, porque este projeto é um projeto federal e ele vem recursos, senhor presidente, para gerir o projeto. o que nós queremos saber é onde na realidade estão indo esses recursos, se esses recursos estão pagando professores, se não estão pagando, a gente gostaria que informasse, porque há momentos em que a Secretaria deixa transparecer que os professores que atuam no Mais Educação são pagos com o dinheiro do Fundeb e que não é correto, então é necessário que haja essa explicação, para que a gente possa então em cima disso estar tomando alguns encaminhamentos quanto aos recursos do Fundeb que diz o Poder Executivo Municipal não ser suficiente para pagar os professores municipais. e também solicitamos que a Secretaria envia a esta Casa Legislativa o número da matrícula inicial e final dos alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil, segundo o Censo Escolar, especificando anualmente o período de 2013 e 2014 e a matrícula inicial de 2015. Justifica-se também porque o recurso do Fundeb ele é uma per capita pelo número de alunos e nós precisamos acompanhar esses recursos que estão entrando inclusive em 2013, 2014, 2015 porque há sempre uma grande discussão no momento em que se é necessário reajustar o salário dos professores municipais. Há sempre a mesma conversa não tem recurso, não tem dinheiro, mas o dinheiro ele vem, o recurso do Fundeb conforme o número de alunos. Se tem 100 alunos, vem dinheiro para 100 alunos e para pagar os professores correspondentes. Então, o discurso não, ele não justifica dizer que não tem porque se tem aluno tem que ter recurso para pagar tanto o professor quanto o trabalho na unidade escolar. Então, senhor presidente, como o discurso é sempre o mesmo que não tem dinheiro, que não pode reajustar, inclusive, o reajuste do professor é estabelecido pelo MEC. Então, senhor presidente, nós solicitamos uma explicação realmente muito transparente para que a gente possa se convencer ou não se há recurso do Fundeb para pagar os professores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Pedido de informação 26 de 2015. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram. Aprovado. Pedido de informação 028. Só um minutinho, vereador David, pela ordem, vereador Gertens. Senhor presidente, eu gostaria de retirar a moção 098. Tem um endereço trocado na moção. Vou entrar com ela amanhã. Gostaria do arquivamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Arquivado. Pedido de informação 028.2015 ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Com relação à prestação de contas do Fundeb, solicito as seguintas informações. Número 1. Demonstrativo do recebimento dos recursos oriundo do Fundeb. Meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. 2. Relação mensal dos professores pagos com a conta do Fundeb, que atuam na educação infantil. Meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. 3. Relação mensal dos professores pagos com a conta do Fundeb, que atuam na educação fundamental. Meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. 4. Relação mensal dos outros profissionais do magistério pagos com a conta do Fundeb, meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. vereadora Aida Ofer. Em discussão, pedido de informação 28 de 2015, com a palavra do vereador proponente da matéria, vereadora professora Aida. Senhor presidente, a prestação de contas do Fundeb, ela encontra-se também no portal transparência. A gente sabe, meses de janeiro, fevereiro e março. Agora, nós pedimos aqui a relação mensal dos professores pagos com a conta do Fundeb. Nós queremos saber quantos são e quem são, para ver se eles estão atuando em sala de aula, se eles estão atuando em outros projetos. Então, se faz necessário, sim, e eu espero, senhor presidente, que esta casa tome providência quanto à resposta dos pedidos de informação, vereador Marião. que a gente recebe a resposta de uma forma desrespeitosa, mandando a gente procurar no portal transparência. Então, eu gostaria que esta casa, através da mesa diretora, também tomasse providências oficiando, senhor presidente, oficiando o município que ele tem que cumprir a lei e responder os pedidos de informação na íntegra. Porque, se mais uma vez, um de nós, vereador Marião, receber a resposta do pedido de informação, mandando procurar no portal transparência, Ministério Público neles. Porque não dá para a gente continuar com esse desrespeito ao nosso trabalho, que é o de fiscalizar. Claro que nós sabemos que muitos itens, muitos dados estão no portal transparência. Mas, ainda, o portal transparência está muito longe de ser realmente transparente. Está muito longe de ser transparente. E o que está no papel como resposta, esse sim. Senhor presidente, eu acho que a gente poderia fazer assim, durante a sessão, reservar cinco minutos para as conversas paralelas, porque eu ou eu estou ficando impertinente, que eu não consigo mais me concentrar, ou eu estou falando para as paredes. Porque ninguém presta atenção. Eu volto a insistir, eu quero, eu quero, se os outros não querem, tudo bem, eu quero respeito na hora que eu estou falando, exijo. Porque eu estou ganhando para trabalhar, quero ser ouvida, quero ser entendida, compreendida, e não, é muito desagradável, senhor presidente, não precisávamos chegar a esse ponto. Peço a todos, então, para que possa fazer silêncio, para a vereadora Aida continuar a sua fala, obrigado. Não, não só eu, acho que é com todos nesta casa, principalmente com os colegas aqui, que há um bate-papo exagerado. Senhor presidente, então, gostaríamos do maior respeito possível com relação às respostas dos pedidos de informação. Até eu fiz uma sugestão para a vossa excelência, um pedido que vossa excelência exija do município a resposta aos pedidos de informação dessa casa. Muito obrigada. Desculpa, vereador. Obrigado, vereadora. Vereador, continua a discussão. Pedido de informação, próximo vereador escrito, vereador Mário. Senhor presidente, só pegando a deixa da vereadora Aida em relação ao desrespeito, não aos vereadores de oposição, mas ao desrespeito a essa casa, eu sugiro que na quarta-feira na nossa pauta seja levantado esse tipo de deboche vindo pelo piá que cuida das respostas lá do prefeito, porque isso é coisa de piá, os deboches com os nossos pedidos de informação. Tudo bem que você pode usar um termo que não esteja dentro da... Eu estou dentro justamente do assunto porque a vereadora Aida fez esse pedido, está refazendo o pedido justamente porque o executivo dá respostas com total deboche, não ao vereador Marião, vereadora Aida, mas ao poder legislativo. Aliás, esse deboche já tem sido feito pelo executivo o tempo inteiro, tanto que agora estão revendo todas as leis que mandaram para cá como deboche foram aceitas e foram votadas pela maioria que é da situação. Continua a discussão, pedido de informação 28 de 2015, encerrada a discussão e processo de votação, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontra. Aprovado. Pedido de informação 031 de 2015, ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Quanto ao convênio de trânsito no município de Larges, pergunta-se, número 1, existe convênio de trânsito vigente no município? 2, se existir, enviar cópia. Vereador Juliano Polese. Em discussão, pedido de informação, vereador proponente da matéria, vereador Juliano Polese. Obrigado, presidente, e cumprimentando, cumprimento os demais vereadores, a todos os senhores e senhores que estão presentes aqui nessa sessão, cumprimentar aqui em especial o senhor Hamilton e o Laércio, dois ex-motoristas lá da Secretaria Municipal de Saúde que trabalharam com a gente durante um longo tempo, cumprimentar o Cacau em nome dele todos os servidores da Prefeitura do município de Larges, que vem travando aí uma batalha que parece que vai chegar ao final agora com o envio na noite de hoje, dia 30, do projeto para essa casa legislativa, diferentemente do que foi afirmado na quarta-feira passada lá na Assembleia, presidente, onde o projeto já estaria aqui e para a nossa surpresa, o vereador David estava lá também presente, nós sabíamos que o projeto não estava, mas enfim, talvez faça parte da estratégia de alguns, mas vamos discutir esse assunto num momento pertinente. Esse pedido de informação, senhor presidente, vai ao encontro do que falou a vereadora Aida e a vereadora Marião, da falta de respeito com que os vereadores vêm sendo tratados pela atual administração. Alguns dias atrás, eu participava de um programa na Band chamado Papo de Copa, onde todas as quartas-feiras a gente contribui com a nossa experiência lá com o Ricardo Córdoba, que é o âncora deste programa, e foi levantado lá uma situação a respeito do que era feito com o dinheiro, das multas de trânsito e como é que ele era dividido, distribuído, e a gente informou que então 70% fica para a prefeitura, 15% para a polícia militar, 15% para a polícia civil, e que existia um convênio de trânsito e assumimos um compromisso de encaminhar ao programa para que eles pudessem debater num outro programa chamado Copa e Cozinha, que acontece no Vidal da Tarde, que é de temas mais diversos, e chegando nesta casa, pedimos a nossa assessoria que entrasse em contato com a secretaria responsável por esta pasta, para que pudessem nos encaminhar uma cópia do convênio, visto que o convênio é de lajes, o convênio é público e é dever até dos vereadores terem pleno conhecimento e integrar o conhecimento desse documento. Primeiro que o cidadão que se diziam lá que era responsável por isso, não se encontrava no trabalho, na hora especificada, ligamos novamente no decorrer da tarde, ele não estava novamente, na terceira vez conseguimos falar com a pessoa e ela disse que só poderia fornecer o documento mediante uma solicitação oficial por escrito, perfeito, sem problema nenhum, então pedimos ao nosso boy aqui da casa que pudesse levar esse documento até lá e trazer já de imediato a cópia. E ligando para a secretaria, pedindo então, informando, que estaria indo o documento e que já pudesse vir a cópia, a pessoa já não se encontrava mais e para nossa surpresa, presidente, quando o representante desta casa chegou à secretaria, sequer protocolizaram o pedido do documento. Então, não nos restou outra saída se não fazer um pedido de informação, porque ou esse documento não existe, ou esse documento não está válido, ou alguém está querendo atrapalhar o trabalho dos vereadores, ou alguém não está querendo que as pessoas da comunidade conheçam o teor desse documento. Espero que nada disso seja verdade, espero que tenha sido um mal entendido, apesar de quatro, cinco ou seis ligações entre as partes, mas também espero que amanhã, que a gente não precisa esperar os 30 dias da resposta do documento que nós só queremos que esse pedido de informação é ter a... Obrigado, vereador Juliano. Continua em discussão, pedido de informação, 31 de 2015, não havendo discussão em processo de votação, os senhores vereadores concordam pelo menos como se encontram, aprovado. Moção legislativa 087 de 2015, solicita um novo prazo para o parcelamento da taxa de lixo na conta de água e maior divulgação. Vereador Marião. Em discussão, a moção legislativa 87 de 2015, vereador Marião. Senhor presidente, na última sessão foi já prometido e nós já tínhamos esse documento já encaminhado, já tínhamos feito, mas de qualquer maneira eu só estou justificando porque foi falado, então nós estamos documentando, mas sabemos que a vereadora Aida fez esse pedido, houve um compromisso do secretário Benjamim, e só estamos oficializando então para que fique documentado esse processo, mas é de autoria esse pedido, quem fez, naquele, nós tínhamos já feito esse documento, mas como a vereadora Aida fez e ficou um acordo, nós estamos apenas oficializando esse acordo então. Concedo a parte. Obrigado, vereador, pela parte. Existe um problema no software que está sendo corrigido para continuar o parcelamento, mas assim como dados, 75% já fizeram adesão no parcelamento, e isso significa aproximadamente 40 mil pessoas que fizeram. Então, esse foi um grande transtorno também criado em cima de uma situação sem consultar a população. Realmente, vocês fizeram uma confusão sem consultar a população. Vocês deveriam ter consultado. Então, eu vejo que realmente vocês, tomara que tenha servido como lição e que vocês na próxima consultem. Negativo. 75% fez a adesão. Era a vontade popular que isso ocorresse. Então, é só para esclarecimento. O projeto Dependência Software, assim que entregar, começam a fazer de novo o parcelamento. Existiram alguns problemas que estão sendo corrigidos, como o pagamento na primeira conta e depois foram para o parcelar. Existe toda uma série de recomendações por parte da Semasa para atender bem a população. Agora, essa ação que entraram criou todo esse problema. 40 mil pessoas tiveram que enfrentar a fila para fazer aquilo que já estava certo. Fazer o que é de direito, fazer o que é correto. 40 mil pessoas enfrentaram a fila para ser respeitadas. E eu vejo que isso tenha sido uma grande lição para essa administração. E para quem entrou com a ação também. Também. continua em discussão a moção legislativa 87-2015. Próxima vereadora escrita, vereadora Aida. Sr. Presidente, só para colaborar com o vereador Marião aqui no sentido de que é bom que fique no papel porque mesmo estando no papel já é difícil cumprir, imagine ficar só aqui na fala. Então, vereador Marião, acho interessante a sua moção pedindo que faça isso de forma escrita, até porque discordo do meu antecessor que diz que foi feita a vontade da população 75 mil pessoas foram lá. Foram de goela abaixo, 75%, foram de goela abaixo, porque a Semasa sem consultar a população impôs. Assim como a senhora eu exijo por gentileza ao plenário que possa escutar a vereadora Aida assim como ela exige sempre que seja ouvida e o plenário possa escutar eu peço a gentileza. Obrigado. Interrompeu o raciocínio mas tudo bem, vamos lá. De forma que o que a Semasa colocou para a população tirando a taxa do lixo do carnê de IPTU não consultou a população. Não consultou a população. Desrespeitando desrespeitando então o juiz mandou voltar atrás e tirar da conta da água a taxa de lixo. O que a prefeitura fez? Vamos relembrar que é importante para a gente não começar a inverter a história. O que a prefeitura fez? Então tá é para tirar do talão da água vamos tirar mas paga em cota única ou aceita o parcelamento de goela abaixo. Então 75% foi lá tendo que assinar para descontar no talão da água porque não tinha dinheiro para pagar numa vez só. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Porque a prefeitura poderia ter a terceira mão a terceira sugestão que foi inclusive dado pelo vereador Enio aqui na discussão do projeto que seria fazer num carnezinho separado o pagamento da taxa do lixo. Então este seria o bom senso que a prefeitura deveria ter para evitar tudo isto e esses 75% indo lá tendo que assinar a autorização. Porque o que as pessoas queriam mesmo era o carnezinho separado. Este era o desejo da população. Muito obrigada. Continua a discussão o próximo vereador escrito e o vereador Juliano Polese. Obrigado, presidente. Mais uma vez lhe cumprimentando cumprimento os demais vereadores da casa todas as senhoras e senhores que se fazem presentes nesta sessão cumprimentar aqui em nome do Pelé a todos os líderes comunitários também em nome do Joel toda a imprensa que acompanha os nossos trabalhos da casa dizer, presidente de que está muito complicada a atual gestão do município de Lages porque ela toma uma decisão e depois tem que voltar atrás. Ela define uma coisa e depois muda no meio do caminho. Então, isso está perdendo credibilidade. Credibilidade é muito difícil de ser conquistada mas é muito fácil para ser perdida. Veja que neste caso foi tomada uma ação que foi retirar do IPTU e cobrar de forma impositiva vinculando as questões da SEMAS à despesa da água o que não é legal se não tiver a autorização conforme muito bem proferiu o seu despacho doutor Silvio Orsato mas vejam que a administração atual não teve essa capacidade de ouvir os vereadores de ouvir a comunidade antes de tomar essa decisão e quem toma a decisão de forma unilateral está muito mais sujeito a incorrerem erros diferente daqueles que discutem que dialogam que ouvem maiores informações maiores sugestões a respeito de um tema. Bom tomado de forma unilateral essa decisão as pessoas recorreram ao judiciário que determinou que ele voltasse atrás mas para não dizer que acatou e também é uma característica dessa gestão ou de algumas pessoas que fazem parte dessa gestão tem dificuldade em reconhecer o erro e gosta de afrontar decisões judiciais gosta de encontrar outros motivos para recomendações do Ministério Público o que a gente não consegue entender porque essa afronta entre os poderes a gente já sabia que não respeitavam esse poder e estamos fazendo um trabalho muito grande para recuperar a nossa autonomia a nossa independência e tem aqui louvar o trabalho do presidente em exercício nesse sentido mas vejam só o que aconteceu há poucos dias quando esteve aqui o secretário da pasta ele disse que aquilo que foi imposto mais uma vez pelo executivo que era ou paga de forma parcelada como a gente quer ou seja ou venha o encontro daquilo que eu determinei ou eu vou cobrar tudo de uma vez só e de forma antecipada essas eram as opções que o povo tinha e agora o secretário veio aqui dizendo diferente não qualquer um é só nos procurar nós vamos parcelar então por que impuseram aquele pagamento de forma única para que coercitivamente as pessoas acabassem optando pela decisão que era anterior a questão judicial que estava vigorando no município então isso é muito ruim aconteceu um outro fato nós vamos discutir a frente referente a uma lei nessa casa também de que nós avisamos que estava inconstitucional teimaram e agora atendendo a recomendação do ministério público estão voltando atrás estão retirando a lei do ar então isso é obrigado vereador continua a discussão vereador março machado boa noite a todos esse pedido esse pedido ao executivo sobre parcelamento é algo realmente que nem havia necessidade de nós estarmos aqui discutindo esse tipo de situação uma vez que não há a gente veio na tribuna pediu para os nobres vereadores não votar a retirada da taxa do lixo para jogar para outro setor que estava lá no IPTU estava tão bom estava o pessoal pagando estava certo e não prejudicando senhor presidente aquele que não tem condições de pagar vereador nilton freitas aquele aposentado aquele que está lá pelos suas está lá pela bolsa social o que está acontecendo tem que pagar e pagar porque senão te corta tua água então agora vem o povo pedir uma esmola por favor me parcele por favor me ajude numa coisa que realmente não havia necessidade naquele pacotão vereador Aida que vale ressaltar 10% na COZIP tirar a taxa do lixo para prejudicar quem? uma grande massa de pessoas que moram no bairro vereador Chagas no bairro essas pessoas que estão mais sofrendo essas pessoas que foram prejudicadas pela lei e hora aprovada não com o meu voto nessa casa senhor presidente então agora tem que vir o vereador pedir por gentileza parcele e daí de uma forma via judicial não não pode obrigar na taxa do lixo e outras questões também relacionadas a água que estão em processo que nós estamos pedindo por exemplo taxa mínima pode só pode pagar o que consome já tem julgado mas tem que entrar na justiça morosidade para que o poder executivo faça e cumpra o seu papel simplesmente venha e traga um benefício para a comunidade não traga os rigores da lei é muito eficiente senhor presidente o executivo quando ele cobre imposto quando ele busca arrecadar a sua folha mas ele ineficiente na prestação de serviço que é função do executivo senhor presidente e por isso inúmeras indicações nessa casa requerimentos moções colaborando mas de ouvidos de mercador então quero aqui deixar essa minha fala sobre o sentido que só está com problema hoje porque foi retirado por através de uma lei um grande pacotão um cavalo de troia vereador senhor Domingos ora aprovado pela sua casa e que prejudica inúmeros trabalhadores muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Marcio continua a discussão moção legislativa 87 2015 encerrada a discussão em processo de votação senhores vereadores concordam pelo menos como se encontram aprovado moção legislativa 088 2015 destine terreno a empresas vereador Marião em discussão moção legislativa 88 2015 com a palavra vereador proponente vereador Marião senhor presidente senhores vereadores muito se vê falar e com muita esperança estamos alguns anos já falando em Sinotruque e temos visto da dificuldade que a atual situação econômica do Brasil tem passado onde em uma reportagem recente nós víamos nos pátios dos caminhões Ford Volvo e Scania um um estoque enorme de caminhões e vimos da dificuldade então de e temos visto isso escutado visto algumas reportagens na imprensa da dificuldade que tem de se trazer pelo menos a curto prazo a Sinotruque para a nossa cidade mas nós temos um terreno que ele já foi dito isso também em reportagens que ele tem um tamanho um pouco maior inclusive que a necessidade dessa grande indústria bom qual é a nossa proposta é que se ceda pelo menos parte já vá se criando naquele espaço um movimento de indústria vou dar como exemplo a Peruso estruturas metálicas há bastante tempo vem querendo ampliar o seu trabalho e com em conversa com o seu diretor Ivacir Peruso ele até nos citou se nos cedesse uma parte uma pequena parte daquele terreno nós instalaríamos ali uma grande indústria porque já estamos com o nosso espaço esgotado e como não temos mais como crescer a exemplo deles existe outras existe uma fila muito grande de empresas querendo chegar a nossa cidade existe precisa ser feito terraplanagem precisa ser feito levar a energia elétrica tudo isso precisa mas em algum momento tem que começar então nós estamos aí com várias empresas nossas que querem ampliar que querem melhorar não tem espaço e nós estamos lá com esse terreno comprado e ele é um terreno que vai caber assino truque e muitas outras empresas pelo tamanho dela já está comprada já está esperando algum tipo de investimento então se nós temos a dificuldade e se vemos que não tem como vir assino truque que nós ocupamos aquele terreno com as nossas empresas que estão aí e precisam e querem ampliar o seu trabalho aumentar não só o seu faturamento mas também o emprego que nós precisamos muito na nossa cidade era isso obrigado obrigado vereador Mário próximo vereador escrito vereador Voni senhor presidente seus vereadores vereadora Marião concordo com você e quero fazer o que um pedido as micro e pequena empresa que não tem incentivo de nada as micro e pequena empresas é preciso também tem empresa as micro e pequena empresas são responsáveis por 78% dos empregos na cidade de Lares e não tem incentivo nenhum tem empresa que não cresce não desenvolve falta um pouquinho do empurrão falta ajuda do município do estado entendeu eu lembro que hoje governador Raimundo Colombo colocou nas suas campanhas a prefeitura de Lares que ele eleito ia utilizar 5% da arrecadação para as micro e pequena empresa eu fiz uma visita ao novo secretário do desenvolvimento e conversei com ele qual é as ideias dele Eloy para ajudar as micro e pequena empresa ele se de momento ele está estudando para ver as possibilidades de ajudar mas eu lembro que tinha o BQT que fazia as visita no Mairro que via as empresas o Sebrae acompanhou a minha empresa na época que fiz vários cursos com o Sebrae e recebi informações na empresa e isso não está sendo feito não só agora mas há muito tempo para ser feito então eu acho importante que o município e o governo do estado faça um ar industrial para as micro e pequena empresa eu tenho certeza porque está comprovado que 78% dos empregos na cidade de Lares são gerados para as micro e pequena empresa e não tem oportunidade nenhuma nada não tem crédito nada para ajudar então eu sou favorável eu gostaria que se fizesse um ar industrial para ajudar as pequenas e micro empresas que tem na cidade de Lares eu tenho certeza que essas vão contribuir com muito mais do que alguma empresa que vem de fora e fica muito tempo sem pagar imposto incentivo fiscal então vamos ajudar sou parceiro mas que se arrume um ar industrial para as micro e pequena empresa vão lá no local dessa empresa verifique veja a capacidade da empresa quantos funcionários ela tem e vamos ajudar as micro e pequena empresa sou favorável porque eu sou micro empresário e sofri muito sem nenhum incentivo sequer e eu tive tinha época que eu tinha 16 17 funcionários fechado e dando emprego então sou favorável mas que se faça um ar industrial para ajudar as micro e pequena empresa obrigado senhor presidente obrigado vereador Vone o próximo vereador escrito vereador Mário L vereador Vone só para contribuir até com o que vossa excelência falou nós algum tempo atrás tínhamos desenvolvido e acabou dentro do do nosso projeto não não foi vencedor né do processo eleitoral pela horária da liderança mas nós tínhamos um um projeto basicamente dentro do que vossa excelência falou nós poderíamos e isso já funciona no estado de São Paulo no interior de São Paulo em um grande número de cidades uma delas inclusive não lembro o nome agora que nós fomos visitar onde existem condomínios industriais e esses condomínios por exemplo eu fui visitar um condomínio da área Joinville também tem da área de petroquímica ou de química e todas as empresas que tinham naquele condomínio era na área de química de tiner solventes essas coisas assim e veja quanto isso facilita a licença ambiental é uma só para o condomínio nós tentamos fazer aqui com as empresas de reciclagem e acabando acabou o mandato e nós não conseguimos então viabilizar esse processo mas nós teríamos um único todo o processo ambiental de licenças ambientais dentro desse processo então não só de pequenas e micro empresas mas de empresas ligadas ao setor seja ela pequena ou grande mas vamos usar por exemplo e quero o seu caso fábrica de imóveis todas as fábricas de imóveis dentro do mesmo condomínio e esse condomínio tiraria-se apenas uma licença no caso das serralherias a mesma forma e nós teríamos aí então uma série de de vantagens como transporte questão energética transporte fornecedores porque os fornecedores também facilitaria no frete enfim há uma grande vantagem se fazer isso agora precisa acima de tudo uma vontade de fazer as coisas eu digo que o nosso grande problema ainda que nós ao invés de termos políticas de governo nós temos governos com políticas e aí nós acabamos perdendo e quem perde é o povo ou foi não vereador Boni eu vou podemos continuar então eu cito uma parte também Marião a gente foi um tempo atrás em Amperes norte do Paraná uma cidade de 45 mil habitantes doutor Rodrigo a gente veio de lá a gente foi nesse visitar eles com a com a Ampe que é o negócio do micro porque era empresário e mais os empresários de lajes a gente veio de lá queixo caído o prefeito lá Marião ele ele não tinha barreira para ele o que ele fazia depois estava querendo caçar ele pelo que ele fez mas desenvolveu a cidade ele tinha uma pessoa tinha uma fábrica de móveis ele chegava e disse só tu quer uma fábrica de móveis tu quer ampliar quero o prefeito dava o terreno construiu o barracão o barracão ele tinha 10 anos para ele pagar e o terreno era dele o que ele fazia ele divulgava ele colocava um pessoal da prefeitura fazia os folders fazia vendia e ajudava a empresa fábrica de espeto tinha uma fábrica lá de que era 120 pessoas em 3 anos foi para 1.200 fábrica fabricava bermuda calça e camisa essa empresa desenvolveu tanto como o prefeito com o incentivo da prefeitura que foi a 1.200 funcionários essa empresa tinha creche dentro da empresa tinha médico na empresa pessoa ficava doente de casa não perdia dia a empresa mandava o médico assistência e tudo o cara não perdia dia por alguém ficar doente de casa fábrica de espeto que era no fundo do quintal teve incentivo então tem que ter incentivo por parte do governo não só por município mas estadual eu tenho certeza que Lages vai dar um salto lá em cima se nós tiver incentivo as microempresas aí tem oportunidade nós temos pessoas inteligentes que pode ajudar muito pode crescer como também tem aquelas que são nós sabemos daquele jeito mas não tem que ter um pessoal qualificado que visite a empresa faça esse trabalho se não essa empresa tem potencial essa empresa pode ajudar a cidade então eu sempre fui contra trazer grandes empresas da isenção fiscal da terreno da terraplenagem veja bem o amigo porque a empresa não se ganha se quer uma caçamba de cascalho para arrumar no seu pátio ela está contribuindo com imposto dando emprego para o cidadão não consegue uma carga de cascalho outro dia fui buscar duas caras de cascalho para uma empresa estava dizendo que estava roubando cascalho entendeu porque a empresa não tinha como entrar no pátio a empresa é uma micro porque a empresa não tem condições nós temos que criar um mecanismo se juntar vamos nós aqui o vereador para ajudar as pequenas empresas nós temos que ajudar uma parte é realmente essa é a nossa preocupação em ver que a casa acaba ganhando com isso porque a causa é maior que a entidade então não é esse ou aquele governo nós precisamos sim que este ou aquele governo ou este ou aquele outro prefeito nem importa nós precisamos que se faça alguma coisa para nós sairmos do marasmo nós estamos a cidade de Laje está baixando a população e gente enquanto isso as outras estão crescendo falta incentivo Sr. Presidente só para concluir nós temos aqui fábrica de imóveis não tem mais marceneiro não tem mais marceneiro marceneiro hoje profissional está ganhando a máxima de 3 a 3.500 reais deu? então assim nós temos que não só ajudar a microempresa mas também nós temos que dar curso para essas pessoas qualificar a mão de obra se assina o truque e vir para lá eles não tem mão de obra qualificada nós temos que abrir mais curso obrigado Sr. Presidente obrigado vereador próximo vereador escrito vereador Eloy Bassim posteriormente vereador Enio Sr. Presidente senhores e senhores vereadores cumprimento o machista em seu nome todas as pessoas presentes vereador Marião a moção que a excelência faz nessa casa tem realmente que ser discutido e nós tivemos eu na legislatura passada eu e o vereador Aida e o vereador Marcio Machado falando com o juiz quando existia a possibilidade de se pagar 17 milhões e meio por um terreno para ser construído assim no truque e fomos lá conversar com o juiz para saber o porquê né vereador Aida esse valor e essa moção ela vem num momento interessante é claro que foi comprado outro terreno com valor de 6 milhões e meio mas ela tem que ser realmente discutido esperamos que a vinda do Costinha da China agora traga bons fluidos que realmente esse projeto saia do papel porque a gente sabe que centenas de pequenas indústrias estão esperando um pedacinho de terra para poder fazer um investimento na nossa cidade de Lars sabemos que para isso também tem que mudar a lei a lei de construção ela é para a indústria tem a lei de incentivo para o comércio também mas é interessante se discutir esse assunto que é pertinente esperamos realmente que saia do papel que a sua truque seja uma realidade muitas ideias já dei para algum secretário não o novo que não tinha oportunidade de conversar o porquê não se ocupar uma área de terra da 282 aonde já existe duas, três empresas do Maranhão perto onde vai ser a Vita mas do lado de cima aonde já tem hoje concessionária já tem algumas empresas pequenas que poderia ser doado ali uma faixa de no mínimo 50 metros para poder dar para algumas empresas então nós esperamos realmente que se ache uma solução que o governo do estado nos ajude a incentivar essa questão e que se realmente não acontecer que saia-se no truque se divida esse praticamente dois milhões de terra que daria para ocupar para no mínimo 50 novas indústrias 50 novas pequenas empresas até porque há pouco tempo nós perdemos uma empresa de caçador de caminhões que viria para cá uma empresa química que traria praticamente 80 caminhões com toda a estrutura para vir para cá tentei ser intermediário para conseguir um terreno não conseguimos e perdemos então um grande efeito por isso nós esperamos realmente que coisas boas aconteçam e que chave que oxalá que essa área seja dividida se não saia-se no truque para grandes empresas que possam estar lá e tragam realmente o desenvolvimento para a nossa cidade que é o que está precisando não só do comércio nós poderemos sobreviver mas também precisamos da indústria também próximo vereador vereador Enio quero cumprimentar o senhor presidente em exercício o vereador Voni e os demais vereadores vereadora Aida falando em sinotruque só para contribuir as informações que a gente teve hoje à tarde conversando com o deputado Gabriel Ribeiro conversamos por um bom período nesse momento eles estão aqui com o secretário Costinha na CIL falando com os empresários locais e com a imprensa com o que foi conversado na China então hoje com todas as informações que o deputado passou o que ocorre da parte do governo não tem mais nenhum tipo de dificuldade a mais tudo que teria que ser feito foi feito foi comprado terreno foi pago do governo do estado do governo federal também o que existe hoje a dificuldade que ainda não foi que alguns passos foram dados agora segundo deputado de mais alguns parceiros que estão entrando no projeto que é necessário que se tenha um grupo de empresários também e de governo investindo para que esse empreendimento possa sair então o que ele falou é que a curto prazo não vem não é assim que ainda tem um bom período de negociação e que a maior dificuldade hoje está na logística de mercado da empresa que é difícil hoje a questão do mercado mundial da venda de veículos então esse é o grande problema do momento que está ocorrendo que tudo o esforço de governo foi feito para que a coisa acontecesse e até agora não aconteceu então vai dar andamento a terraplanagem só não está iniciada a obra ainda porque na primeira estação duas empresas entraram com recurso então está ocorrendo o prazo de recurso para que possa sanar esse problema e logo em seguida começa a terraplanagem então isso vai se arrastar ainda talvez por um período e no momento em que for resolvida essa situação começa a terraplanagem e aí eu acredito também que não havendo a possibilidade e a empresa desistindo que não haja uma logística de mercado poderá então sim aí vir um novo projeto porque esse patrimônio é do estado e ele não tem interesse em ficar com o terreno dessa natureza sendo que não esteja disponível para que a finalidade é geração de emprego e renda então essa moção a gente apoia também que seja discutida e até acredito que não só uma área industrial mas um distrito industrial poderá ser ali sim feito em parceria município e estado então acho que vai ser bem legal obrigado próximo vereador Adilson Polinária senhor presidente vereador Voni quero saudar a todos que aqui no plenário se fazem presente quero saudar a todos em casa que nos acompanham meu boa noite quero também contribuir com esse debate hoje pela manhã assinamos o vereador Rodrigo que estava junto junto com o prefeito Tony a doação de um terreno para a JR empresa que trabalha com artefatos de cimento vereador do Roni lá na área industrial conseguimos aí articular e o Roni vai sair então lá daquele espaço lá do Bela Vista onde ele trabalha no espaço público que serviu até agora mas agora a empresa cresceu demais então ele vai expandir cada vez mais e vai ganhar mais frente de trabalho são mais de 25 funcionários na empresa do Roni e a gente deseja todo o sucesso para ele foi assinado o decreto de doação do terreno vereador Aide ele vai então a partir de agora ter seu espaço para desempenhar seu trabalho e desenvolver mais ainda sua empresa gerando emprego e gerando renda é uma pequena empresa uma pequena empresa quero parabenizar que o vereador Mário a moção a moção legislativa para que se construa então não é vereador Mário um condomínio para que pequenas empresas igual a do Roni se instituam no município tem muitos empresários que precisam desse espaço para poder expandir para poder crescer para poder gerar renda e gerar emprego e a gente a gente fica escutando assinou o truque agora vem agora vem agora vai agora vem vamos lá voltamos não é só assinou o truque é a Nova Air Nova Air não é Nova Air empresa dos aviões vereador Julio me ajude e se e se transforma em noticiários e agora não vem agora vem fomos lá está quase agora vem agora daqui a pouco não vem e o Lajano vai vai deprimindo e escutando essas notícias assim como foi há um pouco tempo atrás protocolo de assinaturas de 25 empresas que iam ser implantada em Laj daquelas 25 eu não sei quantas foram implantadas naquele de lá até agora foi quantos foram implantados em nosso município e o Lajano vai criando expectativa até curso de me ajude senhores vereadores curso chinês mandarim até curso de mandarim fizeram para que a gente pudesse tratar com os chineses né e ter uma relação porque agora vai vir eu estou esperando eu estou esperando eu sou otimista eu estou esperando mas que seja rápido mas que também se não vir vereador que tragam a notícia correta não vai dar tentemos não vai dar vamos então aqui atender a moção do vereador Mariano vamos transformar num condomínio vereador eu não sei se tem alguém inscrito se eu posso usar meu horário de liderança vereador Felício continuamos né Felício continuamos para contribuir também então até curso de mandarim foi feito na nossa na nossa cidade esperando os chineses assinou truque as pessoas se preparando para trabalhar na assinou truque vai gerar emprego vai gerar renda a empresa de aviões e na verdade a gente não não consegue sentir realmente que isso vai acontecer eu quero ser pessimista eu quero errar no meu entendimento eu quero que amanhã o deputado Gabriel o secretário Costinha possam usar né os meios de comunicação e dizer olha agora vem vamos implantar assinou truque é agora vamos terraplanar aquele aquele terreno e assinou truque vai vir mas eu também gostaria que se isso não acontecesse que a gente pudesse parar com essas falsas expectativas que isso é ruim para a Laje isso é ruim para o Lajeano fizemos uma sessão agora saindo um pouquinho é para você ver como isso como essas falsas expectativas elas se constituem de uma forma negativa para nós Lajeanos fizemos uma grande sessão aqui falando da cardiologia todos os médicos cardiologistas aqui vereador Eloy os cirurgiões de Rio de Sul os médicos fazendo um esforço para fazer a primeira cirurgia vereador Aida aqui no Nosso Senhor dos Prazeres vencendo esse desafio daqui a pouco num blog como num passe de mágica um milagre será implantada a cardiologia no Hospital Teresa Ramos num espaço que tem lá que ninguém usar mais se Deus quiser o deputado Gabriel Ribeiro vai conseguir trazer assim como foi destacado na imprensa e está ali está ali está impresso né e porque eu trabalho com o otimismo nós temos que ser otimistas e diz que em três meses está resolvido o vereador Rodrigo e teremos então serviço de cardiologia de alta complexidade no nosso município vamos trabalhar com fatos verdadeiros para que não se crie falsas expectativas do povo de Lages isso é muito ruim para a cidade muito ruim para o povo lagiano vereador Mário conceda uma parte depois seguimos com o vereador Felício aqui somente somente vereador agradeço a parte eu somente quero somente eu quero lhe dizer que antes de trabalharmos com otimismo com só com positivismo porque esse ótimo está muito longe de acontecer o positivismo é um passo a frente nós temos que dar um passo a cada vez esse é o grande problema estamos olhando estamos olhando sempre com otimismo e o ótimo não está chegando infelizmente muito obrigado esperança do velho esperançar né vereador Mário é assim que estamos vereador Felício é o seu tempo vereador então eu usei o horário da liderança então vossa excelência é o próximo inscrito próximo inscrito é o vereador Felício senhor presidente esse negócio da Sinotruc eu acho que vamos acabar vamos dar valor para as nossas empresas Marião que estão aí a gente sabe as empresas nossas que estão dando emprego para os nossos lagianos tem vários colegas da gente que estão pagando aluguel que querem aumentar a sua empresa e não conseguem então agora tem o terreno lá da Sinotruc com certeza não vai vir a Sinotruc é mais uma ZF cada tempo chegando perto das eleições começa a vir essas empresas grandes então está na hora então de esquecer e dar apoio para as nossas empresas aqui nossas empresas que dão emprego para os nossos lagianos que essas são pequenininhas mas são sempre parceiras nossas então peço que o prefeito dê uma olhada com carinho o governador também essas empresas pequenas que queiram se instalar lá naquele terreno da Sinotruc que dê apoio para eles lá obrigado senhor presidente valeu vereador Felício próximo vereador vereador David é uma sugestão Marião e todos os vereadores já que a Sinotruc não está querendo vir que a gente faça uma moção com todos os vereadores sugerindo que se faça várias empresas lá condomínios de empresas vamos fazer todos os vereadores é eu acho que é a melhor coisa vamos lotear o negócio cumprimentar o senhor presidente senhores vereadores vereadora cumprimentar suplente de vereador Cacau que se faz presente nesta noite PS 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 PC do B e também o Laerte grande amigo nosso seja bem vindo a esta casa cumprimentar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação vereador Mário realmente uma moção bastante interessante se ao invés de repente se nós tivéssemos buscando a Sinotruc nós tivéssemos adquirido esse terreno e loteado as empresas seria de grande valia tem muitas empresas eu que trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento que batem a porta da Secretaria de Desenvolvimento todos os dias em busca de ampliar o seu negócio e não tem condições e o município não dá a sua contrapartida mas eu quero tocar num assunto bastante interessante que vem de encontro com o poder público olha só nós tínhamos a Santur aqui no Boqueirão prédio público que deixaram acabar para depois dar um destinatário temos o prédio da Kazan que desde 2001 também um terreno patrimônio público e que primeiro a coisa pública deixa se acabar para depois de reformar para investir milhões então realmente a coisa está errada nós estamos diante de situação que nós precisamos ajudar as empresas e quando se tem prédios próprio público se deixa se deteriorar para depois se investir milhões e aí fica nós ficamos aqui brigando pelas empresas o poder público não faz sua parte nem quando se trata dos próprios prédios públicos porque até destinado o que vai acontecer não importa o que vai ser investido o que vai ser construído saiu não funciona mais aquela secretaria ou aquele órgão vamos manter o prédio em conservação mas é claro temos que deixar primeiro se acabar para depois como aconteceu o antigo prédio da Santur que hoje está funcionando uma empresa mas teve que ser demolido e hoje o prédio da Casam que saiu em 2001 quando a prefeitura assumiu através da Semasa lamentável deixar chegar numa situação que se encontra aquele prédio abandonado tudo depredado que na verdade tem que ser demolido para construir novamente isso aí é falta de respeito com o dinheiro do povo e isso é nós mesmo quem faz parte do poder público não nós vereadores que nós não temos poderes mas quem tem poderes as pessoas que estão lá ligadas deixar então precisamos rever está mais que na hora já está passado pastor Mendes o descaso com as coisas públicas com o dinheiro do povo que todo dia só para concluir que todo dia paga os seus impostos e paga muito bem e o retorno como diz é muito pouco ou quase nada obrigado eu peço eu peço eu peço a todos que se não tiver segurança eu vou ter que encerrar a sessão se não tiver segurança eu vou ter que suspender a sessão e nós vamos ter que voltar amanhã tá bom obrigado possamos ter respeito possamos ter respeito possamos ter respeito podemos tocar a sessão podemos tocar a sessão dentro do respeito se for para as pessoas ficarem no plenário falando aos vereadores aqui xingando aos vereadores eu vou suspender a sessão nós vamos embora está suspensa a sessão né e iniciaremos amanhã às 18 horas muito obrigado a sessão